Música Atenção equipe de reportagem favorita Música Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet Os bombeiros fazem buscas no Rio Solimões, perto do Encontro das Águas, onde uma canoa afundou Uma pessoa está desaparecida. Esse é o segundo acidente desse tipo esta semana Os amigos voltaram das buscas no Rio Solimões esta manhã, sem encontrar Mauro Sérgio Aguiar Brasil, de 35 anos Ele estava na canoa que afundou no início da noite de ontem. Oito pessoas conseguiram se salvar Tudo indica, pelos colegas que estavam na canoa, que ele deve bater com a cabeça na balsa e ter afundado Os amigos tinham ido pescar, quando foram surpreendidos por uma tempestade Ao tentarem voltar para a margem do rio, o barco afundou Eles se agarraram em uma balsa de transporte de carga, que estava vazia, semelhante a esta Zildo ainda chegou a ser salvo por Mauro Sérgio Ele me deu uma ajuda, botou a perna falando pra mim não desistir E eu falando pra ele que eu ia desistir, que eu não aguentava mais, que a gente estava há muito tempo lá segurado na balsa E aguentando o peso todinho do corpo Foi na hora que ele falou, não desiste, pegando a minha perna e eu subi de novo Na segunda vez, aí eu falei, não, não aguento mais, eu vou soltar, vou por tudo ou nada Aí foi a última vez que eu vi ele Os amigos passaram quase meia hora pendurados na balsa, sem conseguir subir Falaram, mano, eu vou me largar que eu vou morrer Ele falou, não mano, te segura, segura que eu vou te salvar Mesmo não conseguimos subir da balsa, jogar uma corda e me puxar pra cima Depois eu, mais um amigo meu, saímos correndo e gritando pelo Mauro, pelo Sérgio, que está sumido Uma lancha que passava no local prestou socorro Este é o segundo acidente envolvendo pequenas embarcações só esta semana aqui em Manaus E os dois aconteceram do mesmo jeito Choveu, o rio ficou agitado e as ondas acabaram inundando os barcos Na terça-feira, uma canoa afundou com cinco pessoas Um jovem conseguiu nadar até a margem da praia Apenas o corpo de uma das vítimas foi encontrado até agora Em nenhum dos casos, os passageiros usavam colete salva-vida Se a embarcação não tiver colete salva-vidas para todos E se tiver com excesso de lotação, é melhor que nem embarque Porque nesse período, ventos fortes, temporais inesperados E de uma hora pra outra, o tempo muda e o rio fica muito agitado E o comando do 9º Distrito Naval informou agora há pouco Que investiga o desaparecimento de uma outra embarcação O barco José Lemos 3, que saiu de Barcelos e deveria ter chegado a ter fé No interior do estado na manhã de hoje Mas não atracou no município A marinha acionou equipes para tentar localizar a embarcação 13 menores foram retirados hoje das ruas de Manaus Segundo a polícia, eles eram aliciados por homens e mulheres Que os obrigavam a roubar e a pedir esmola Os moradores de rua foram surpreendidos pela polícia ainda de madrugada Embaixo da ponte do São Raimundo Alguns conseguiram fugir pelo Igarapé Outros foram detidos dentro d'água Ao todo, 13 menores, 5 homens e 2 mulheres Segundo a polícia, o esquema de exploração tinha até livro para controlar a venda de drogas Nós recolhemos lá no local uma grande quantidade de panfletos Pedindo ajuda, falando de situação de carência, pedindo ajuda Então esse dinheiro que eles arrecadam na rua Na verdade eles usam para comprar droga, para comprar cola E a outra parte vai para a pessoa que organiza E que explora esses jovens lá embaixo da ponte Os menores foram levados para abrigos E os adultos estão detidos A polícia também apreendeu uma mala e um saco cheio de garrafas Com cola de sapateiro, facas, material pornográfico e cachimbos de crack Os menores também são suspeitos de serem os responsáveis por assaltos no bairro Esperamos que não retorrem mais para cá Porque já recolhiram tantos, eles botaram para cá de volta A operação terminou às 6 horas da manhã E 4 horas depois já tinha morador de rua novamente aqui embaixo da ponte Dois deles, menores Eles reclamam que cada vez que são levados para a polícia Em seguida são soltos E não tem para onde ir A polícia informou que agora vai intensificar a investigação para descobrir quem é o fornecedor de cola para os moradores de rua E a polícia prendeu hoje uma quadrilha que pode estar envolvida na morte do professor de jiu-jitsu Diego Trindade No início da semana A polícia encontrou um quilo e meio de pasta base de cocaína dentro do quarto dos irmãos Eric Araújo Palheta, de 21 anos e Everson Araújo Palheta, de 22, no bairro Nova Esperança O pai deles também foi preso, mas nega estar envolvido com o tráfico de drogas Segundo a polícia, um outro integrante da quadrilha fugiu do local, levando as armas Os traficantes também são suspeitos de estarem envolvidos na morte do professor de jiu-jitsu Diego Trindade Assassinado na frente da própria casa, com um tiro no início da semana Estamos esperando as testemunhas chegarem para fazer um reconhecimento de pessoas Algumas testemunhas por foto já deram uma pequena... parece um pouco com o suspeito Mas ainda vai analisar e investigar mais um pouco E no fim da tarde dessa quinta-feira, um homem foi assassinado no conjunto Ajuricaba, na zona centro-oeste de Manaus Cleisson Silva de Albuquerque, de 24 anos, estava com um irmão, Douglas Silva de Albuquerque, em uma moto Foi quando um carro preto se aproximou e de dentro do veículo, pelo menos duas pessoas efetuaram os disparos Cleisson morreu na hora e Douglas foi atingido na mão e encaminhado ao pronto-socorro, 28 de agosto A polícia investiga o caso No próximo bloco, a estrutura para o pré-Réveillon de Manaus E mais, o movimento nas loterias para as apostas na Mega da Virada É depois do intervalo Obrigado 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 Obrigado